Nas décadas de 1960 e 1970, os cinemas asiáticos foram invadidos por um tsunami de filmes que envolviam artes marciais, personagens caricatos, templos com monges lutadores, amores platônicos e cenas de lutas com coreografias questionáveis. Já nas décadas seguintes de 1980 e início de 1990, filmes com essa temática ganharam mais notoriedade, principalmente nas cenas de lutas, pois surgira ali um campeão de vuxu e artista marcial fora dos padrões. Sendo assim, seus personagens eram bons de briga, rápidos nas cenas de combate, ágeis nas acrobacias e especialistas no manuseio de diversos tipos de armamento do Kung Fu. Estando sempre presente em pelo menos dois em cada cinco filmes desse gênero, fatalmente ele seria também reconhecido aqui no ocidente como um artista marcial fora da curva. Portanto, quem é e algumas excelentes obras que o mesmo participara é o que veremos. Hoje apresentamos Jet Li, o campeão de vuxu e mestre das armas, que conquistou os estúdios de Hollywood devido a sua performance, habilidade e rapidez no manuseio de armamentos. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal HODER! Li Liang Ji, ou simplesmente Jet Li, é um ator e excelente artista marcial nascido no dia 26 de abril de 1963, lá em Pequim, na China. Família, assim como Jet Chan, Jet Li é também um dos atores asiáticos mais aclamados e consagrados de Hollywood, consequentemente, tornando-o também um dos artistas mais bem-sucedidos no meio artístico oriental. Esse gigante dos cinemas foi eleito embaixador da Boa Vontade da OMS, Organização Mundial da Saúde, devido a sua empatia em querer ajudar seus semelhantes. E com toda certeza, ainda o faz, estando sempre engajado na linha de frente em associações que beneficiam pessoas carentes e jovens pelo mundo em situação de vulnerabilidade social. O cara é foda, patroa! Agora entrando na esfera das lutas, Jet Li é um exímio artista marcial, possuindo no currículo conhecimento em diversas artes marciais chinesas, bem como o Tai Chi Chuan e também o Vuxu, que nada mais é do que o Kung Fu aqui pra nós ocidentais. Aliás, por falar em Vuxu, Jet Li foi campeão mundial da arte, no que tange ao uso e excelência no manuseio de diversos tipos de armas, por isso o seu apelido de mestre das armas. Família, já que entramos nesse mérito, Jet Li possui vasta experiência nas oito triamas fundamentais do Taoísmo, que são as várias possibilidades de combinações do yin e yang, que expõem a dualidade de tudo existente no universo, algo muito profundo. Só a título de curiosidade, o yin representa a lua, a noite, a passividade. Já o yang é o princípio do sol, do dia, da atitude. Enfim, resumidamente falando, é isso. Não vou me estender muito no mérito. Mas voltando, o início da carreira de Jet Li se deu por volta de 1974, ao ganhar uma medalha de ouro num torneio de Vuxu, tendo repetido o feito em outras modalidades do torneio nos anos de 1975, 1977, 1978 e finalmente em 1979. Vale lembrar que todas essas medalhas conquistadas por ele foram em competições que envolviam o estilo Kung Fu garra de águia. E é importante ressaltar que Jet Li é perito também no estilo louva-a-deus do norte, outro estilo brabo do Kung Fu. Comentem aí. É verdade. Agora uma curiosidade. Família, vocês sabiam que Jet Li possui cidadania em Singapura, sendo naturalizado no país? Pois então, nessa época, ele também se especializou numa arte chamada Shorinji Kenpo, um estilo de arte marcial meditativo japonesa, que visa a autodefesa e a melhoria da saúde do indivíduo, algo similar ao contexto dos monges dos templos Shaolin. Agora falando um pouco da filmografia de Jet Li, ele atuou em filmes bravos, como Cão de Briga, onde contracenou com outro gigante dos cinemas, ou seja, Morgan Freeman. Se temos também Máquina Mortífera, de 1998, onde ele dá um pau e atua ao lado de dois dos grandes monstros do cinema, que são Mel Gibson e Danny Glover. Não esqueçamos dos ótimos filmes Romeu Tem Que Morrer, O Beijo do Dragão, A Múmia 3, Tumba do Imperador, O Mestre das Armas, Mercenários, O Protetor, Contra o Tempo, Enfim, só filmaço. Em resumo, com uma carreira próspera e de sucesso em Hollywood, Jet Li alcançou a fama e conquistou uma fortuna, tendo construído um patrimônio impressionante e inquestionável, através de escolhas sensatas e inteligentes. Seu estrelato persiste até os dias de hoje. Embora esteja trabalhando menos, o ator não está totalmente afastado das câmeras, e em 2020, Li participou do live action Mulan. Não esqueçamos que no ano de 2007, o mesmo fundara uma organização de caridade sem fins lucrativos, que ajuda milhares de pessoas em situação escassa de recursos e também de vida. Em outras palavras, assim como Jack Chan e vários tantos outros, Jet Li é o rei da filantropia. E vocês, o que acham desse incrível ator e artista marcial chamado Jet Li? Assim como eu, estão com saudades dos seus filmes de ação e pancadaria? Deixem aí nos comentários abaixo. Bom família, então é isso. Like no vídeo, se inscrevam no canal, valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal, valeu, é nóis e fui! E aí